Música Diretamente da maior imobiliária desse estado, vocês sabem, Social Imóveis é o quadro Classe Imóveis pra vocês. E vocês sabem quem me atende? Flamenguista, Bruninho, Arthur! Isso aí, Marcão, flamenguista. 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 Portanto, é ter saúde. Seguir os passos do pai, né? É verdade, o Ayrton é flamenguista, flamenguista dos bons. Então, Bruninho, vamos trabalhar? Vamos lá, claro, estamos aqui pra isso. Socialimóveis.com.br .com.br, esse é o site. www.socialimóveis.com.br Então você vai procurar através do site, nós vamos anunciar os imóveis e vamos falar a referência dos imóveis. Ou pelo celular ou pelo computador. Lembrando que pelo celular a gente tem a adaptação pra o celular, muito bom. Facilita muito bem o acesso à navegação. É próprio pra celular. As fotos ficam de um tamanho legal, onde a pessoa pode chover. Não, parece que você está mexendo num aplicativo de celular. Muito bom. Que legal. Então vamos lá, primeira do dia. Mas com a primeira do dia, o pessoal que está acompanhando a gente aí, o código dela é AP0215. AP0215 é um apartamento da ONU. É um apartamento, residencial Dunas. Dunas aqui nas 3,5, próximo ali da Renault, próximo ali da Nissan. Na 3,5 que vai pra Jatoarã. Exatamente. Como é que é esse apartamento? É um apartamento no primeiro andar, com dois quartos, sendo uma suíte. Banheiro social, cozinha com bancada em granito, área de serviço, uma sala com sacada, área de lazer com piscina e churrasqueira. E esse apartamento possui uma vaga de garagem, Marcão. Qual o valor do investimento, Bruno? Ele está saindo por R$160 mil e pode ser financiado. Totalmente documentado, residencial Dunas. Ele é grande, tá? Ele tem um tamanho muito bom, apesar de ser dois quartos. Tá bom? E dentro do preço de dois quartos, R$160 mil. R$160 mil. Bruno, segunda do dia. Marcão, a segunda é um apartamento também. O código dele é AP0269. 0269 é onde é esse apartamento? É o residencial Amsterdã. Ele fica aqui na Rua México, bem próximo aqui com a Vieira Caúla. Região do shopping? Não, muito bem localizada. Shopping, restaurantes, comerciais, fácil acesso. Distribui ele pra mim aí. Marcão, a gente está falando de um apartamento de dois quartos, sendo uma suíte, todo mobiliado. Sala climatizada e mobiliada também, certo? Fora isso, também tem a cozinha com bancada de granito e móveis planejados e banheiro social com box e móveis planejados também. O apartamento está todo mobiliado e a sala é climatizada. A pessoa só vai levar somente a roupa do corpo. A roupa do corpo, exatamente. Pois, é legal. Isso dá uma agregação de valor do apartamento. Garagem pra quantos carros? Garagem pra um carro, Marcão. Área de lazer? Completa. Completa. Completa, completíssima. Segurança 24 horas. Isso é importante. Se fala em apartamento, em condomínio, tem que ter portaria, porque senão já vê. Bruno, qual que é o valor desse investimento? Esse investimento está saindo por 310 mil reais e pode ser financiado. Olha, o valor está de acordo com a situação de ele estar totalmente mobiliado. Entendeu? Tem armários planejados, sala climatizada. Então, está dentro de um valor. Aceita proposta também, né? Exatamente. E o acabamento é de primeira. E o proprietário está aceitando proposta. Vocês viram as imagens aí, as fotos. Ele é muito bem feito, muito bem acabado. Exatamente. O que vale lembrar é a localização dele. Muito excelente ali. Próximo de tudo. De tudo porque... O acesso é muito fácil. Ele vira caúla, pegou a México e chegou ali no apartamento. Bruno, terceira do dia. É uma casa e o código dela é CA0289. CA0289 é uma casa... Como é que é essa casa, Bruno? Marcão, essa casa ela contém dois quartos, sala, cozinha, banheiro social. Ela tem espaço gourmet com churrasqueira. Isso é muito interessante lembrar. Área de serviço e uma área ampla com garagem. Qual que é o valor? O valor dela está saindo por 200 mil reais e pode ser financiada. Documentada. Não compra nada sem documento não, que você pode acabar com o sonho da sua família. 200 mil e documentada uma casa. Bruno, vamos lá para a quarta e última do dia. Ela é especial. É uma chácara. Chácara? Olha, faz tempo que a gente não fala de chácara. Para quem gosta de natureza, às vezes chega o final de semana, sai um pouquinho da cidade. Quem gosta de mato, de terra, a dica é essa aqui. Como é que é? Fala para mim a referência e vamos distribuir ela. Ela não foge muito do perímetro urbano da cidade, não. Até dentro da cidade. Exatamente. Ela fica ali naquela estrada dos periquitos. A estrada dos periquitos, ela fica ali na BR, bem em frente ao bairro novo. Ela começa ali e entra ali para dentro do Paraná Leste. É uma região que está sendo muito desenvolvida. Falar o código dela, pessoal de casa, é CH0004. Para acompanhar, ver mais imagens. CH0004. O que contém nesta chácara? É o seguinte, Marcão, é uma casa em alvenaria, com dois quartos, banheiro social. Ela também possui toda, é varandada, né? O pessoal costuma dizer. Geralmente, casa de chácara tem muita varanda. Isso, exatamente. Ela possui canil, poço artesiano, possui energia e ela também tem um pomar muito grande, com várias diversificações de frutas. Olha, o cara que gosta de plantar, de fazer horta, de colher banana, laranja, essas coisas, isso aqui é o ideal. Para quem gosta de natureza, tá? A chácara é para quem gosta de natureza, beleza? Bruno, qual que é o valor? O investimento dela está saindo por R$ 190 mil. R$ 190 mil, uma chácara dentro da cidade? Lona Leste, dentro da cidade. Está bom de preço, tá? E, ó, é dica para quem gosta de lazer, para quem gosta de natureza, para quem gosta de mato, de terra. É uma chácara, é uma delícia. Eu gostaria muito de ter uma chácara. Confesso para você, principalmente para fazer horta. Bruninho, telefone. E mais detalhes, ó, quem quiser mais detalhes sobre todos esses imóveis que a gente acabou de falar, é só ligar no 2181-4400 ou então no celular, que é o 9981-0800, que também é o WhatsApp. Se você gostou de algum imóvel desse aqui, manda o WhatsApp agora, que tem um corretor de plantão, né? Exatamente, só falar o código ou então eu vim no programa tal. Beleza, beleza. Bruninho, Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Diretamente aqui da maior imobiliária desse estado, social e imóveis, vocês sabem. Foi o quadro Classe Imóveis para você.